ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Nova tentativa de ocupação, PM volta a retirar invasores da cidade das luzes no Tarumã. Policiais militares são confundidos com assaltantes e espancados por torcida organizada. Soldador morre em explosão de balsa na zona oeste da capital. Vereadores deixam votação do plano de mobilidade urbana para o último dia de trabalho do ano. E ainda na contramão da crise, distribuidoras de bebidas apostam em crescimento nas vendas para as festas de fim de ano. O Jornal em Tempo desta segunda-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Um grupo de pessoas voltou ontem à noite à invasão cidade das luzes no Tarumã. Mas em menos de 12 horas os ocupantes foram retirados, mais uma vez pela PM. A polícia militar montou uma barreira para ninguém entrar. Depois de ontem o patrulhamento ficou reforçado. Na noite deste domingo, um grupo de 30 pessoas voltou a invadir o local. Eles entraram pelos fundos e permaneceram lá mesmo com a presença da polícia. É, mas não teve jeito. Por volta das 6 horas da manhã, os policiais da ROCAM foram acionados e essas pessoas foram retiradas. Agora elas estão acampadas em um local próximo daqui. Aqui o grupo montou um acampamento. O terreno foi cedido por uma empresária, mas eles precisam sair hoje do local. Fui inscrito, eu me inscrevi há 5 anos atrás, né, na SUAB. Só promessa, promessa e a gente não tem mais resposta. Muitos afirmam não ter onde morar. Não tem onde morar. A filha quer morar nas casas, mas não tem casa. Meus filhos, quero lazer. Até hoje eu fico dizendo para a minha filha, tem paciência, meu filho. Esse homem disse que os policiais destruíram a moto dele quando tentou voltar para o terreno. Primeiro pediram o documento da gente, né, aí a policial falou, revistou lá, viu que estava tudo ok, documento e habilitação, né. Aí falou, não, comandante, já vergonha aqui, já está ok, pode liberar, já está liberado. Aí ele falou, não, não, pode pegar o documento e a chave da moto deles. Pode deixar aí que a moto está presa. Para o prefeito de Manaus, a situação precisa ser analisada. Eles moravam em algum lugar antes, temos que ver exatamente caso por caso, separar quem precisa mesmo de quem não precisa. É para isso que tem que entrar em ação as secretarias de ação social do governo do estado e da prefeitura de Manaus. Ali é uma área de preservação ambiental. É crime inafiançável que foi feito ali. Aquilo ali, na verdade, estava servindo de esconderijo do tráfico de drogas. Isso é inaceitável. A ação de desocupação foi no último dia 11. Mais de 400 pessoas saíram do local e todos os barracos e casas foram destruídos. Soldados da Polícia Militar foram confundidos com assaltantes e espancados aqui na capital. O repórter Diego Cativo traz as informações. Diego? É isso mesmo. Os dois policiais militares estão internados aqui no Hospital 28 de Agosto. Tudo começou depois que dois assaltantes levaram a bolsa da mulher de um policial militar na noite de ontem na Cidade Nova. Dentro da bolsa estava a arma do PM. Os soldados Jefferson Castro e André Rosário, que estavam à Paisana, próximos do local, ajudaram nas buscas dos suspeitos que foram identificados em um local conhecido por chapéu de zinco. No local, um dos suspeitos gritou ladrão, apontando para os policiais militares, que foram agredidos por várias pessoas. Um dos PMs está internado em estado grave. Já o outro está em estado estável, com várias fraturas pelo corpo. Então é isso. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Diego. Em Amundá, a polícia investiga o caso da adolescente que deu à luz e teria matado o próprio filho. De Parintins, Tadeu de Souza traz as informações, Tadeu. Marcela, em Amundá, no extremo Amazonas, cidade distante 383 quilômetros de Manaus, uma adolescente de 16 anos deu à luz sozinha numa residência de amigos para ocultar dos pais que estavam grávidas. Durante o parto, ela arrancou o cordão umbilical da criança, provocando a sua morte. A menor jogou o corpo da criança num quintal e tentou ocultar com pedras, mas foi descoberto. O conselho tutelar de Amundá e a polícia estão investigando este caso. De Parintins, Tadeu de Souza para o Jornal em Tempo. Obrigada, Tadeu. E hoje tem espetáculo. Vamos falar de coisa boa? De Natal é lá na Nova Igreja Batista. Começa daqui a pouco mais uma apresentação grandiosa. A gente vai conversar ao vivo agora com a Márcia Lasmar, que está lá prestigiando. Boa noite, Márcia. É isso mesmo, Marcela. Daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, começa mais uma apresentação do espetáculo Um Sonho de Natal, a Floresta Encantada, que conta a história de dois turistas caíram na Floresta Amazônica e estão aí aproveitando os mistérios e experimentando as belezas da nossa floresta. Serão 32 apresentações, uma expectativa de 150 mil pessoas virão aqui assistir Um Sonho de Natal em horários aí diferenciados. As apresentações acontecem até o dia 27 de dezembro, com exceção do dia 24. Eu vou conversar agora aqui com o pastor Alan, que vai me dizer quais são os horários. Boa noite, pastor. Quais são os horários? Boa noite. No dia 25 nós teremos três apresentações, uma às 3 horas da tarde, a segunda às 5 e meia e a terceira às 8 horas da noite. No sábado teremos duas apresentações, às 5 da tarde e às 8 da noite. E no domingo, que é o nosso último dia de apresentações, teremos três apresentações. A primeira às 10 horas da manhã, a segunda às 5 da tarde e a terceira às 8 horas da noite. Todas elas com entrada franca e estacionamento grátis também para os nossos visitantes. Extremamente importante. São duas mil pessoas participando da produção dessa festa aqui, de todo, que a gente pode chamar de festa porque é uma beleza. E 90 pessoas no coral. Você que tem do outro lado, vale a pena vir e conferir direitinho aí como é que é a apresentação de um sonho de Natal, a Floresta Encantada. Volto com você aí no estúdio, Marcela. Obrigada, Márcia Lasmal. Vivo lá da Nova Igreja Batista, na Constantino Nery. Depois do intervalo, o balsa explode no Santo Agostinho, na Zona Oeste de Manaus. A gente volta já. Tchau. 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 Tchau.